Olá pessoal, tudo bem? Alex Vargas aqui do Fórmula Negócio Online e no vídeo de hoje eu vou falar pra você sobre como é que você faz ideias pra você vender sendo um afiliado sem precisar se expor, sem aparecer, sem mostrar o seu rosto, sem fazer vídeos e tal. A dúvida bem comum eu recebo de bastante pessoas por e-mail, aqui nos comentários, na fanpage do Facebook, a dúvida assim bem comum resolvi gravar esse vídeo pra você hoje. Bom, se você clicou no título desse vídeo pra assistir, é porque você tem interesse nesses assuntos de marketing digital, de marketing de afiliados, assuntos que envolvem isso daí. Eu te convido então a dar um passo além, agora se você quiser fazer o download de um novo e-book, são 27 técnicas pra vender como afiliado, eu vou deixar o link em cima, embaixo, aqui no vídeo depende de onde que você tá assistindo, você pega e clica pra você fazer o download, vai estar o link em algum lugar na descrição aqui do vídeo, em cima e embaixo depende de onde que você tá assistindo, 27 técnicas de vender como afiliado. É um e-book de graça, é só clicar e fazer o download, tá bom? Outra coisa que se você quiser dar um passo além ainda, é conhecer o meu treinamento Fórmula Negócio Online, que é treinamento passo a passo, são mais de 200 vídeos pra você criar o seu próprio negócio online, começando do zero, mesmo que você for um total iniciante. FórmulaNegocioOnline.com, se você não conhece, acessa aí. Bom, vamos pro vídeo então. Como é que você faz pra vender sendo um afiliado sem se expor, sem precisar aparecer? É uma quantidade assim enorme de pessoas que querem começar assim, sem aparecer, até pra ver se é isso mesmo que você quer fazer, né? Ser um afiliado mesmo. Só pra gente se alinhar aqui na nossa conversa então, pra deixar claro, a gente tem hoje dois modelos principais de você ser um afiliado, que é o afiliado investidor e o afiliado autoridade. Se você acompanha meu canal aqui do YouTube, você já sabe o que é isso que eu já comentei em outros vídeos sobre esses assuntos aí. Mas basicamente tem esses dois modelos afiliado investidor, que é o mesmo afiliado árbitro ou afiliado autoridade, e você pode ser um ou outro ou o ideal, né? Que é o que eu recomendo sempre, é que você seja os dois, né? Existem mais alguns modelos, eu vou fazer um vídeo mais pra frente aqui falando de, acho que são cinco modelos que eu listei de afiliados, incluindo afiliado árbitro e afiliado investidor, mais três modelos diferentes que eu vou falar num próximo vídeo específico sobre isso, tá certo? Bom, pra você ser um afiliado sem aparecer, você precisa ser um afiliado investidor principalmente, você precisa investir. O que é um afiliado investidor? É aquele afiliado que compra tráfego pra uma página de vendas de um produto. Basicamente é isso, eu vou entrar em detalhes daqui a pouco, tá? Ou você pode trabalhar com blogs de conversão, que é criar um blog com alguns conteúdos específicos pra converter em vendas. Esses blogs também você não precisa aparecer. Esses blogs de conversão são ótimos também, porém eles demoram um pouquinho mais pra dar resultado pra você. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui, é que é tudo muito simples, né? De fazer, o processo é bem simples e não seria que seja fácil. Eu vou explicar um exemplo que eu fiz, né? Um método que eu usei há poucas semanas atrás. Eu queria promover um produto do nicho de relacionamento, eu não atuo no nicho de relacionamento, eu não tenho autoridade nesse nicho, né? Pelo menos não por enquanto. E eu queria promover um produto desses, que era um produto que ensinava, era o produto de frases da conquista, ensinar mulheres a conquistar um namorado basicamente, né? Então o que eu fiz? Eu não tenho autoridade nesse nicho, eu me afiliei a esse produto, peguei os meus links de afiliado, fui lá no Facebook Ads, mas basicamente o que eu fiz foi peguei algumas boas imagens, fiz uma copy de anúncio e criei lá uma campanha, uma campanha de conversão, né? Mandei o pixel lá pro dono do produto, que eu conheço lá quem é o produtor, né? Mandei o pixel de conversão pra ele, então fiz uma campanha no Facebook Ads, fiz ali acho que uns 20 conjuntos de anúncio, em cada conjunto de anúncio eu coloquei um anúncio dentro, então eu fiz uma campanha, fiz uns 20 conjuntos de anúncio, em cada conjunto eu coloquei apenas um anúncio, então em cada conjunto eu mudei uma imagem, mudei um pouquinho a copy, mudei também o público-alvo daquele conjunto, basicamente foi isso que eu fiz, coloquei um valor bem baixo em cada conjunto de anúncios, coloquei 5 a 10 reais se eu não me engano em cada conjunto de anúncios, eu dei alguns dias, esperei 2 a 4 dias, que é o tempo que eu espero mais ou menos pra ver como é que ia se comportar os anúncios, basicamente o que eu fiz foi olhar naqueles 20 conjuntos de anúncio, qual deles que tava com CTR bom e uma taxa de cliques boa, um custo por clique e um CTR bom, eu aumentei o orçamento desses que estavam bons, eu diminui aqueles anúncios que estavam meia boca, e eu excluí, eu apaguei, eu desativei os anúncios que estavam muito ruins, então deixei só bem poucos meses desses 20, eles sobraram 2 se não me engano, que estavam performando bem daqueles 20 que eu tinha feito. começou a fazer vendas, basicamente foi isso que eu fiz, comecei a vender um produto de relacionamento onde eu não tenho autoridade, bem rápido, poucos dias mesmo eu tava fazendo vendas, foi exatamente isso que eu fiz, criar uma campanha, vários grupos de anúncio, cada grupo de anúncio com um anúncio apenas dentro, e fui testando daí o público e também a imagem principalmente do anúncio, depois eu aumentei o orçamento daqueles que estavam bons, diminuir e excluir os piores, esse é um dos métodos de você fazer vendas com uma afiliada sem precisar se expor, é claro que existem outros, como por exemplo né, poderia ter feito um blog, um blog de conversão, colocado alguns anúncios, alguns artigos ali, entregado algumas dicas e no final recomendar o produto, só que daí isso ia demorar um pouco mais, porque blog eu também não precisaria aparecer se eu não quisesse, mas vai ter que esperar né, os artigos ranquear no Google e tal, então ia demorar um pouco mais. Existem outras formas ainda né, de usar listas, de usar outros tipos de anúncio, outros canais de anúncio, é um pouquinho mais avançado né, pra quem é aluno aí do Fórmula Negócio Online sabe como é que faz isso daí, mas basicamente o que eu fiz foi aquilo que eu acabei de te falar, usar o Facebook Ads e testar vários anúncios com um valor bem baixo, esperar alguns dias e depois aumentar o orçamento dos que estavam melhores. Algumas outras ideias pra você fazer isso que eu fiz, ser um afiliado sem aparecer né, bom, só pra alinhar aqui de novo, usar o Facebook Ads, foi o que eu acabei de te falar que eu fiz, você usa lá os anúncios do Facebook, daí você usa aquele anúncio no feed de notícias, ah uma coisa que eu não comentei, eu anunciei apenas pra desktop, eu não gosto de anunciar pra smartphone, nem pra Instagram, por enquanto eu acho que a conversão ainda não é boa, então eu coloco todo o dinheiro no desktop né, eu acho que converte melhor assim. Uma outra dica que você pode usar, é usar o YouTube, o YouTube Ads também dá pra fazer, você pode, se você quiser né, você pode fazer um teste aí, vai no seu YouTube agora e digita aí por exemplo, como passar em concursos públicos, você vai ver que os dois primeiros resultados dos vídeos em cima lá, provavelmente são anúncios de alguém vendendo alguma coisa, alguma afiliada. Aí você vai me dizer, Alex, mas no YouTube como é que você vai fazer anúncio sem aparecer? Bom, existem algumas técnicas pra isso né, por exemplo, você pode pegar o vídeo de vendas do produtor, o dono do produto e quase sempre assim um vídeo de vendas, quem sabe fazer um vídeo de vendas, o início do vídeo de vendas ele tem que chamar bem a atenção, essa é uma das formas de criar vídeo de vendas. Então você pode pegar o vídeo de vendas do produtor, fazer o download, existem vários programas que fazem isso, e você coloca num canal do YouTube o vídeo de vendas, só que só com até 50 segundos mais ou menos, então é só a parte assim que ele chama a atenção, que ele faz uma promessa, e você faz um anúncio pra isso daí, e quando terminar esses 50 segundos de vídeo, você coloca uma mensagem assim, ah clique aqui pra continuar assistindo vídeo, daí o usuário procurou ali como passar em concursos né, aí vai ter lá um vídeo que vai ter só uns 50 segundos de vídeo, e quando terminar ali vai ter um botão, clique pra assistir o resto, quando ele clica vai pra página de vendas do produto que você tá promovendo, essa é uma das formas também, usar o YouTube Ads sem precisar que você faça vídeos né. Uma outra forma é usar o Google Adwords, também é bem fácil né, se você ir no Google aí digitar por exemplo, como memorizar, você vai ver que vai aparecer lá em cima bem no topo alguns anúncios provavelmente são de afiliado, você clica, você vai ser redirecionado pra página de vendas do produto, o afiliado que colocou aquele anúncio ali você nem sabe quem é, então o afiliado não aparece né. Anúncios nativos também, eu já falei bastante aqui, você pode ir no site msn.com e clicar lá em várias notícias, e aí lá em baixo nas notícias tem aqueles artigos relacionados aqui pra você ler outros artigos, você vê que alguns deles são pra você clicar, vai ser pra algum produto digital, tem várias pessoas que divulgam lá, afiliados que divulgam lá. Então, se você clicar em um daqueles e você ir pra uma página de vendas, você nem sabe qual foi o afiliado que botou aquele anúncio ali, também um afiliado sem aparecer. Uma outra forma de ser um afiliado sem aparecer, ao invés de ser com tráfego pago, que foi os exemplos que eu dei agora né, de Facebook Ads, Youtube Ads, Google Adwords, anúncios nativos, tem também o Bing Ads que eu não falei né, mas também funciona da mesma forma do Google Adwords. Uma outra forma de você fazer daí sem investir dinheiro, é por exemplo usar blogs e minisites, também funciona muito bem né, se você ir no Google agora e você digitar aí Fórmula Negócio Online, por exemplo, com o nome do meu produto né, você vai encontrar o meu site ali nos resultados, mas você vai encontrar também alguns outros sites, blogs que são afiliados meus que fizeram, fizeram alguns artigos e colocaram lá e o Google mostra quando alguém busca por esse nome. Você pode ver que na grande maioria deles você não sabe quem é o dono daquele site, é um afiliado que criou um blog com artigos falando do Fórmula Negócio Online, falando bem né, e aí no final dos artigos tem um banner, tem um link para clicar e ir para minha página de vendas, é uma forma de você vender com uma afiliada sem aparecer também. Tendo um canal do Youtube também você consegue, é uma forma muito legal de fazer isso, eu já comentei aqui no outro vídeo, que você pode fazer vídeos com slides, você faz apresentações de slides com imagens, com textos, faz uma animação ali bonita e grava uma voz atrás, grava a sua voz atrás, então você faz um vídeo dando alguma dica, alguma coisa relevante, três, quatro minutos, e no final faz uma chamada para ação para conhecer o produto, é uma forma também de você conseguir vender como afiliado usando vídeos sem precisar aparecer. Essa sua voz que você vai gravar atrás do slide, você vai gravar a tela do seu computador, isso você pode até terceirizar para um freelancer fazer, eu já fiz isso, um produto de musculação, terceirizar para um freelancer gravar a voz atrás dos vídeos, e funciona muito bem, dá muito certo, basicamente o que você tem que fazer é pesquisar um conteúdo, uma dica que você quer entregar para o seu público, porque não teria motivo dele clicar para ver o seu vídeo né, então alguma dica bem rápido, três, quatro minutos ali no máximo, você faz um roteiro dessa dica, escreve o texto ali, monta uns slides com umas fotos, umas frases e tal, só uma coisa para animar ali a tela, e nesse texto que você vai dar a dica, né, e no final dele você faz uma chamada para a ação, para a pessoa conhecer o produto, e aí você pode mandar esse texto para um freelancer e pedir para ele gravar isso aí em áudio, ele te manda o áudio pronto, você só junta o vídeo do slide, você pode gerar com o powerpoint, ou você pode gravar a tela com o Camtasia por exemplo, e juntar com esse áudio você tem um vídeo pronto sem que você precise aparecer, essa é uma técnica assim um pouquinho mais avançada, é simples de fazer, só um pouquinho mais avançado, tem que mexer ele com o vídeo, tem que gravar e tal, mas dá para fazer tranquilamente também. Se o produtor do produto que você estiver promovendo permitir, você pode fazer download dos vídeos dele, criar um canal com os vídeos dele, não são todos que permitem, são poucos que permitem isso, mas alguns sim, então você pode fazer também, e bom com o Youtube é isso, você pode usar redes sociais também, você pode usar Facebook, Instagram, Google+, Twitter, é, bom basicamente, LinkedIn também que são redes que você não precisa aparecer, você pode criar contas lá com a imagem de perfil que teria que ser a sua imagem, você pode colocar a imagem de um avatar, de uma outra pessoa, ou alguma outra imagem, um logotipo, e começar a publicar conteúdo ali né, links de afiliado e tal, e suas contas vão crescendo organicamente, essa parte de usar redes sociais assim de forma orgânica, ela demora um pouco mais com certeza, mas também tem potencial de alcance sim, se você olhar aqui no canal tem uma entrevista que eu fiz com o Cesar, faz um tempinho já, ele falou que criou uma fanpage no Facebook, começou a postar conteúdo lá, sem aparecer, conteúdo de blogs e tal que ele pesquisava, e ao longo do tempo a fanpage foi crescendo, as pessoas entravam ali e acabavam comprando coisas que ele divulgava naquela fanpage ali, demora um pouquinho mais do que os outros métodos, mas também funciona, agora uma coisa que você tem que ter foco pra você ser um afiliado mesmo aparecendo ou não, é que o seu foco 100% ele tem que ser em tráfego, o afiliado é igual a tráfego, não tem muito o que falar sobre isso, quando você aprender a gerar tráfego, todo o resto vai se tornar simples, pode ter certeza, beleza? Legal né, então você viu que dá pra fazer, dá pra divulgar com um afiliado sem aparecer, principalmente sendo um afiliado investidor, Facebook Ads como foi o exemplo que eu dei, Google Adwords, Bing Ads, Youtube Ads e Native Ads, são formas que você vincula anúncios lá e manda direto pra página de vendas do produtor. Você pode criar um blog ou um mini site também com artigo de conversão, onde você entrega um conteúdo, faz uma chamada pra ação no final, funciona muito bem, só demora um pouquinho mais pra dar resultado, mas funciona muito bem também. Você pode usar o Youtube, criar vídeos com slides sem que você precise aparecer e só narrar o áudio atrás ou até mesmo terceirizar pra outra pessoa narrar, e também usar as redes sociais, então tem várias formas de fazer isso, legal? conseguir vender como afiliado sem aparecer, se você gosta desse assunto, se você é interessado sobre esse assunto, faz duas coisas então, responde aqui em baixo nos comentários o que você faz hoje pra vender como afiliado, como é que você vende hoje, ou qual foi a ideia que você teve agora assistindo esse vídeo, é uma forma bem legal de fazer a sua mente pensar de uma forma diferente e fazer com que você entre em ação, então escreve aí nos comentários tá, como é que você faz ou alguma ideia que você teve. E também se você quer dar um passo além, tem meu e-book como eu te falei no início né, 27 formas de vender como afiliado, eu vou deixar o link dele em cima e em baixo em algum lugar aqui do vídeo, você clica e pode fazer o download, é de graça. Também meu treinamento Fórmula Negócio Online, eu ensino passo a passo como criar um negócio online a partir do zero, você pode clicar também, vou deixar o link por aqui, e claro né, clica no botão gostei, se inscreve no canal, depois clica no sininho que tem do lado do botão se inscrever, pra não perder nenhum vídeo, tudo bem? E claro né, se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, tenho certeza que essas ideias podem ajudar muita gente, tá bom? Abraço, fiquem com Deus, tchau!